Salve galera, Douglas Paletti na área com mais vídeo aqui pelo canal de Lost E galera, sai o super atualização aqui que todos aguardavam aí, ansiosos, beleza galera? Então se tá chegando no canal através deste vídeo aqui, já se inscreva, seja muito bem-vindo E marque também as notificações pra você não perder nenhuma novidade, tá mano? Cara, ó, liberou aqui, vou mostrar pra vocês, tá? O rádio, é... level 21, tá? Eu tô sem o material, cara, que pior que eu acabei de utilizar os materiais aqui pra poder tá evoluindo algumas coisas, tá? Isso daqui também, tá? Tô evoluindo essa bancada, já era pra tá no level máximo, faz tempo né galera? Eu vou esperar terminar isso daqui agora e eu trago as novidades aqui, este mapa, ele está aqui ó, cadê? Região das Terras Altas, aqui ó, beleza? Então tem novos materiais, novos recursos, também aqui vou mostrar uma coisa pra vocês, caso você participa de um acampamento, cadê? Os itens aqui mudaram, beleza? Até se você quiser participar de um acampamento aí agora, cadê? Tem um Avengers, tá? Vou mostrar aqui pra vocês aqui ó, vou deixar na descrição aí também, tá? O nick aí do clã, pra você poder tá se juntando aí com a gente, tá? Detalhes aqui, tudo mais pra você E o líder é o Piel, você pode tá chamando eu ou o Piel, vou deixar na... No comentário fixado, beleza, cadê? E as acampensas, mostra aqui, tá, cadê? Quando você clica em cima no celular, eu não sei como é que tá, tá? Você pode clicar e segurar, né? Que ele vai mostrar aí os possíveis itens que você vai conseguir aí, nessas caixas, tá, cadê? Então tem novos materiais aqui, beleza? Tá, que a gente vai conseguir aí nesse mapa novo aí que chegou, tá? E aqui, pra quem participa de um clã, já tem acesso a algum desses novos recursos aí, beleza? Olha, eu vou mostrar todos aqui pra vocês, tá? Tem alguns zumbis que eu notei, eu fui fazer... É... Eu entrei ali, eu fui fazer o laboratório ali, tá, cadê? E tem alguns zumbis novos lá, vou mostrar pra vocês, beleza? Então, essas são as caixas, novos crafts também disponíveis, galera, cadê? Vamos ver aqui, criar, descer tudo... Acho que tem novas coisas aqui também, vamos... Nossa, mudou tudo o... Caraca, mano, ficou bonito isso aqui, hein, velho? Caraca, mano, ficou bacana, hein, mano? O layout das roupas e tudo mais... E essas coisas novas aqui também... Hein, galera? Nossa, vai ter que comprar tudo de novo isso daqui, será? Olha aí, ó, level 107, tá? Então, esse aqui já vai liberar com level 107... Carambolas, hein? Muito legal isso daqui, hein? Essas daqui são as roupas normais aqui que a gente consegue... E essa daqui é das novas regiões, tá? Caramba, mano... E aí, galera? Eita, dói! Será que a gente vai trocar? Agora que eu consigo pegar aí a... Eu tava até pensando em não... Olha aí os materiais que precisa... Eu tava até... Provavelmente é do novo boss, tá? Eu tava até... Nossa, cara... Vamos ver como é que a gente vai conseguir isso daqui, ó... Ainda não... Ah, ainda não tá disponível, beleza... Mas já vai se equipando aí, tá, galera? Agora a gente tem que pensar... Ah... Vamos até... Vou até conversar aqui com o clã, tá? Com o camp aqui... Na seção de comentários também... Pois as roupas, né, galera? Agora que eu peguei uma roupa lendária aqui... Tá faltando pegar a lança agora e tudo mais, né? Tô evoluindo tudo isso daqui... É... Aí chega... Novos... Novos materiais aí, né, galera? Aí o barato é louco... Então vamos ver... É... O seguinte, tá? Campo de treinamento eu não sei... Eu acho que não mudou nada lá no campo de treinamento... Laboratório... Também não... Arena... Os locais mesmo pra gente poder tá indo... Eu acho que o que mudou, galera... Foi aqui no laboratório de pesquisa genética... Vamos dar uma olhadinha aqui... Nesse laboratório de pesquisa genética, tá? Eu vi até lá nos grupos lá agora... Na hora que eu tava entrando pra gravar o... O... O vídeo, tá? Pra vocês... Aí eu notei... Este print aí que tinha coisa diferente... Eu vi aqui realmente, tá? A gente clica aqui, ó... Então olha aí os novos... Inimigos, tá? Bacana! Tá dando um certo lag aparentemente, tá, galera? Ó... Mas aqui ainda são fáceis, né, galera? Aqui são os... Os lobos aí... Os recursos acredito que sejam os mesmos, né? Os... Os toros... Cadê? Ah, e tem... Opa! Só pegamos um só... Já não tem mais nada, né? A caixa ali daqui a pouco a gente pega também, tá? Pra falar a verdade... E tem outra coisa aqui pedindo pra gente fazer, ó... Que é... Eliminar a aniquilação da ninhada, tá? E evoluir o rádio até o 21. É a missão... A nova missão que tá pedindo aqui, tá? Nem li a missão aqui pra vocês, né, galera? Quando você clica aqui, ó, tá? O Eric tem novas informações, tal... E a gente precisa estar desbloqueando o... O... O guia ali, né? O... O guia do... Tá pedindo pra gente poder estar passando na... Na aniquilação da ninhada aqui, o 80, tá? É... Vamos pegar os materiais aqui? Vamos ver se mudou alguma coisa. A gente faz uma aniquilação da ninhada também. Parece que os materiais aqui continuam... Todos mesmos, tá, galera? Vamos só confirmar isso. Fazer eliminação. Ó, todos mudaram aqui. Mano, é uns ratos mutantes. Olha, olha, tá pego. O escorpião aqui doido. Caraca, véi. O escorpião aqui, véi. Eu acho que eles não... Eles não estão dropando muita coisa. Porque eu já vim aqui, tá? Ó, tem outro escorpião ali. Eu já vim aqui nessa... É... Já peguei alguns recursos, tá? Porém... Tem que esperar resetar, né? Então, esses carinhas que estão aqui no chão... Eles dropam mais algumas coisas. Beleza? Vamos ver aqui a senha. Aí, perfeito. Olha aí, tá dois! É, só mudou a isquinha. Que eles estão facinhos de derrotar. Ainda é 5,6, 5,6. Mesma da... Ó, que eles não estão dropando por conta disso. Mas vamos lá. Beleza? Caraca, não te acertou não, doido? Tá fortinho, hein, mano? Tá fortinho esse escorpião, hein? Agora vamos ver o boss ali do setor. Vamos ver se ele teve alguma alteração, né? Provavelmente teve, né? Porque antes era o... O carinha lá, o... Caramba, esqueci o nome dele. 5,6. 5,6, beleza? Agora vamos ver. Ó, ó. Mudou sim, hein? Mudou sim. Deixa eu até tirar isso aqui, ó. Olha aí como é que é o... O boss. Que a gente vai estar encontrando, provavelmente, lá no próximo laboratório ou uma coisa do tipo. Né, ó? Beleza? Então vamos lá. Eita, dói! Eba! Caraca, ele... Ele é fraquinho aqui, né, galera? Não dropou nada porque, que nem eu falei pra vocês, eu já fiz a limpeza aqui deste local, tá? Uma vez. Porém, mostrando pra vocês aí as novidades. Vamos lá na aniquilação da ninhada. Deixa eu ver se aqui mudou também. O boss ali tá diferente. Eita, pega! Agora é o ciborgue, tá, galera? É o ciborgue aqui, ó. Aquele ciborgue lá. Nossa, mano! Pancada! Tomou! Recebeu rápido, né? Vamos pegar aqui. Sabe que esses recursos aqui, né? São tão interessantes, a gente consegue fácil ali farmando, né, galera? Então, aqui foram as mudanças que a gente viu neste local. Agora vamos fazer uma aniquilação da ninhada aqui, ó. Quando a gente clica, você vai ter que completar isso aqui tudo, tá? Então, eu não sei se... Nossa, eu vou ter que fazer bastante aniquilação da ninhada. E eu vou trazer pra vocês o... Vamos lá, vamos lá. Quando eu liberar o mapa ali, vou ter que esperar o mapa liberar e tudo mais. Eu trago o vídeo atualizado aí com a nova... Com esse novo mapa aí, beleza? Aqui vai tá facinho, eu acho, né, galera? Mano, eu não sei porque eu não terminei essa aniquilação da ninhada ainda. A galera que joga Lost in Blue aí, que tá bem evoluído já... É que eu jogo Last Day, tá, galera? Bastante. Eu jogo Lost in Blue todo dia. Mas, infelizmente, aí eu faço as missões normais, né, do... Opa, ele bateu ali. Eu faço as missões normais do acampamento, né, pra ajudar. Faço as missões diárias e tudo mais, certo? E os laboratórios. Se eu focasse mais, eu ganhava mais, tá, galera? Que o campo aqui, ele é extremamente evoluído. Muito bom, tá? É, por sinal, aí, caso você quiser os caras, ajuda demais, mano. Nossa, eu consegui essas sopas lendárias aqui por conta disso, tá, galera? Porque como eu não tô jogando... Não tô jogando muito, né? Não tava jogando muito. Nossa, ia ser completamente difícil, tá? Então é isso, tá? A gente vai melhorando aqui, cadê? Ali não mudou muita coisa, não. A gente vai ter que liberar mais partes aqui até chegar no level que tá pedindo. Aqui eu acho que novas profissões também, beleza? Antes que eu esqueça. Agora a gente tá evoluindo aqui as profissões. Tudo de novo, certo? Agora, mano, as minhas moedas aqui, mano, eu vou ter que... Vou gastar tudo, ó. Eu tava sem saber já o que utilizar essas moedas, galera. Nossa, já era. Já gastou. Máximo, outras profissões. Essa já tá no máximo, né? Linha dor. Então, depois de escolher essa profissão de sobrevivência, você deve adquirir todas as habilidades antes de se acionar a profissão. Beleza, tranquilo. Tranquilo, tá, galera? Então, tá aí. A gente conseguiu, hein, redefinir pontos. Não? Caramba. Então, a gente tem que fazer tudo isso de novo. Beleza, galera? Então, obrigadão pela sua presença e audiência. Considere deixar o likezão aí pra fortalecer. Tá? Eu acho que foram essas aí. Essa aqui já tá no jogo, né? Vou até assistir as propagandas aqui antes que eu esqueça. Essas outras coisas já estavam aqui no jogo. Fora isso, eu acredito que não tenha mudado mais nada não. Tá? O rádio pra gente poder tá evoluindo. Aqui as bancadas, vamos ver. Ó, as bancadas agora tem... Tem que tá desbloqueando. A bancada de trabalho e madeira alcançaram o nível 8, tá? Então, a gente precisa tá fazendo esse procedimento aqui, ó. Até... Caraca, mano. Poder tá evoluindo esse trem aqui no... Deixa eu ver aqui, ó. É o mesmo, né? Ó. Melhoraram. A gente vai precisar desses seguintes recursos aqui, tá? Então, novas bancadas aí pra gente poder tá evoluindo. Agora é farmar. O que que eu vou fazer? Vou farmar ali os recursos, tá? Ó o que tá pedindo. Já tá pedindo os itens novos. Ó os itens novos que a gente vai conseguir, tá? Uma coisa que eu fiquei farm... É o que eu pequei foi no farm, tá? Por isso que eu não tenho tantas coisas assim. Porque o que eu entrava? Eu entrava, fazia... Faça o titã, né? Ajuda aqui no... 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 Caramba, mano. Fugiu na batalha, né? Do acampamento. E as missões de aras. O farm tô deixando pra... Tem que farmar, tá, galera? Hoje eu vou aproveitar que hoje... Hoje eu não fiz live de tarde. Vou farmar um pouquinho aí. Beleza? Se quiser entrar no acampamento aí... Mais uma chamada pra você. Será muito bem-vindo. Entra nos grupos aí, tá bom? Um grande abraço e fui!